Bom, pessoal, cá estamos nós, trazendo mais informações pra vocês. E olha, esse é mais um daqueles assuntos que comprovam que, pra ser ministro de Lula, basta ter um critério no currículo. Estar envolvido em algum tipo de pilantrofia. Estar envolvido em qualquer coisa, meu amigo, é batata. Prego batido, ponta virada, você vira ministro ou ministra do governo Lula. É o caso da Nísia Trindade. E o mais importante é que esse caso aqui é, antes dela, ser ministra da Saúde. Olha só. E mesmo assim, com esse currículo, ou melhor, acho que foi esse currículo que há, né? TCU pede que ministra da Saúde pague 11 milhões de reais aos cofes públicos. Agora, vou voltar à frase que eu citei agora há pouco, quando eu trouxe a matéria sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro sendo obrigada a pagar pra milícia pra poder fazer obras na cidade. O que é que a gente espera que esse governo... Como que a gente espera que esse governo seja? Desse jeitinho aqui, gente. Não dá pra mudar isso. Quem é o nosso presidente? Aonde ele esteve, pelo que ele foi mandado pra lá. E como ele saiu de lá? A maneira que ele saiu? Inocente, não. Você pode pegar qualquer um. Tá disponível na internet aí. O despacho do STF, quando anulou as condenações de Lula, em nenhum momento ele fala em inocência. Tá lá. O negócio foi só anulado, porque trocaram endereço, o STF mudou as regras da prisão em segunda instância, e por aí vai. E aí nós vemos no governo Lula o ministro das Comunicações, envolvido aí em dinheiro das emendas que foram desviadas. desviadas lá pra sua fazenda, pra prefeitura, beneficiando obras que não deveriam beneficiar, empresas de amigos, de parentes. É óbvio, né, gente? O Ministério da Justiça, de Flávio Dino, com ele ainda, agora, no finalzinho, ainda contratou duas empresas, ou melhor, duas empresas ganharam a licitação no Ministério da Justiça, duas empresas que já são investigadas por fraudar licitações. Estão sendo neste momento. Mas elas conseguiram, de alguma maneira elas conseguiram. O Debrecht voltou às paradas de sucesso. Outras empresas envolvidas em corrupção estão de volta, novamente, no setor público. A JIF já tá se envolvendo com a energia lá da Venezuela pra Roraima. Tá todo mundo voltando, gente. E aí a gente vê a Ministra da Saúde envolvida nesse escândalo antes do governo Lula. No começo do governo Lula, essa história veio à tona e agora veio a decisão do TCU. Mas quem é que liga, né? Se o chefe é quem é, obviamente o critério tem que ser exatamente isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Lembrando, assista a gente em outra rede social, corre para o YouTube rapidinho, marque a opção de receber todos os vídeos. E se inscreva também. Na descrição tem chave Pix. Agradeço o carinho de todos vocês que têm ajudado o nosso canal, que dá aquela forcinha. Seja você também um patrocinador. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o nosso link do Twitter, o nosso X, onde todas as matérias eu deixo um link lá para você não perder absolutamente nadinha. Ou você pode encontrar a gente por lá pelo arroba Brasil Notícias. 83. Notícias? Não, notícia. Arroba Brasil Notícia. 83. Em 4 de dezembro, a área técnica do Tribunal de Contas da União, TCU, emitiu um parecer no qual pede a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que pague aos cofres públicos mais de 11 milhões de reais, preste atenção, por supostos danos ao erário. 4 de dezembro, gente, agora, viu? O negócio já vinha rolando desde o ano passado. Com a assinatura do auditor Sérgio Brandão Sanches, o documento afirma que a ministra da Saúde não comprovou a regularidade da aplicação de recursos repassados pela União em um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz. Fio Cruz, quando Nízia presidia esta última. Presta atenção agora qual foi a obra, gente? O que foi e no que a mulher foi investível? Ó, de acordo com o auditor, houve erros na metodologia aplicada em uma pesquisa produzida pela Fundação sobre o uso de drogas por civis. Exatamente. A pesquisa que ela estava fazendo era o uso de drogas por civis. Até nisso, eles pilantraram. Continuando. Segundo o parecer, a ministra deixou de tomar as providências ao seu alcance necessárias ao atingimento dos objetivos previstos no objeto do ajuste, seja por ser o objeto inservível ou por não ter alcançado funcionalidade. Ou não deu certo, né? Bom, para onde vai o dinheiro que a ministra da Saúde terá de pagar? A quantia deve ser devolvida ao Fundo Nacional Antidrogas. Para ter efeito de lei, o parecer ainda, precisa ser aprovado pelo ministro relator do caso, Antônio Anastasia, e pelos outros membros. Lembrando que o Antônio Anastasia era ex-senador, subiu ano passado e foi retrasado para a TCU. Sim, precisa ser aprovado pelo ministro relator do caso, Antônio Anastasia, e pelos outros membros em plenário. Ainda não foi definida a data do julgamento. Procurado, a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde disse que o tema seria tratado pela própria Fiocruz. Bom, tá aí a matéria. Gente, é daqui pra frente, isso daqui, não se preocupem não, o que a gente vai ver é isso aqui. Já estão aí querendo empurrar a agulhada forçada, enfim. Pra quê? Pra poder garantir a compra obrigatória e nessa compra as fraudes. E pelo jeito ela já é a pessoa certa pra estar no lugar certo pra fazer a coisa errada. Nós estamos vendo novamente aí toda a turma retornando aos poucos pra dentro do governo. A falta de aviso obviamente não foi. já diz o velho e conhecido ditado, né? Que o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. E a gente tá vendo isso daí. É a milícia tomando conta do Rio de Janeiro, prefeitura se colocando ali de juíles, né? A GLO não funciona porque os caras estão um pouco se lixando, parece que não aconteceu nada, não mudou nada. O exército tá sendo só usado como pantoche ali, tá tudo esculhambado e por aí vai a lista de coisas nesse governo que a Deusa média. A paz do cidadão foi por água abaixo, a criminalidade aumentou, a violência aumentou nesse governo. Preço das coisas, a única coisa que não aumenta nesse governo é o salário, que inclusive parece que vai ser menor do que o que havia anunciado o governo federal. Vai ser menor. O deles não, o deles eles anunciam uma coisa e arredondam pra cima. O nosso eles anunciam uma coisa lá embaixo e ainda arredondam mais pra baixo pra depois pagar menos ainda. É assim que funciona. Vamos comentar. Minha amiga Vivi Robert comentando aqui, deixa eu ver. Tem que privatizar mais. Comentou ela no vídeo. Vitória de Tarcísio, privatização da Sabesp e aprovada em São Paulo. Concordo contigo. Quanto mais privatização, menos empresas pra usar como cabide, menos estatais pra usar como cabide de emprego. Rosa Maria V, minha amiga, olha ela. Os ministros deste governo todos nota zero. Ixi, nota zero. Nízia Trindade é suspeita de fraude no Ministério da Saúde. Ó, essa matéria já é outra, né? Já é outra envolvendo a obrigatoriedade da agulhada. Ela já tá enrolada em outro negócio lá atrás. Ainda tem isso aqui, dessa, né? Vou ler de novo, ó. Nízia Trindade é suspeita de fraude no Ministério da Saúde. Isso aqui não tem nada a ver com essa que eu lia não, já é outra. Outra, quer dizer, é a mesma Nízia Trindade, só que outra pilantrofia. Tá aí a matéria, um abraço, fui!